Por décadas, a Santa Igreja Católica tem depositado milagres incontestáveis pela ciência. Um dos grandes milagres são os corpos incorruptos de vários santos e santas que não apodrecem durante anos. Meus irmãos e minhas irmãs, eis as virtudes de quem é devoto de Nossa Senhora do Desterro, Todos os fiéis cristãos que rezarem diariamente e divulgarem esta oração à Nossa Senhora do Desterro verão a extinção de todos os castigos que houver contra eles. Nem fome, nem peste, nem guerra, nem doenças contagiosas lhe afligirão. Iniciemos o texto de Nossa Senhora do Desterro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, clamemos neste primeiro mistério. A intercessão de Nossa Senhora do Desterro sobre todos os nossos clamores, sobre todos os nossos pedidos. Qual é a graça, meu irmão e minha irmã, que você tanto precisa nesse momento? Clamemos também, não podemos esquecer de pedir, pela conversão dos pecadores incrédulos e protestantes, pelo alívio e libertação das almas do purgatório, pelo Santo Padre, o Papa e pelas intenções dele, por todas as nossas intenções particulares e pelo Brasil. E no lugar do Pai Nosso, rezemos, clamando a intercessão de São José. Glorioso São José, rogai por nós. Amém. E no lugar da Ave Maria, clamemos Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, Desterrai de nós todos os males e maldições Nossa Senhora do Desterro Desterrai de nós todos os males e maldições Nossa Senhora do Desterro Desterrai de nós todos os males e maldições Nossa Senhora do Desterro Desterrai de nós todos os males e maldições Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém, Jesus, donami o teu coração Para amar mais, por sempre amar, Jesus Madre de Jesus, donami o teu coração Para amar mais, por sempre amar, Jesus Para amar mais, por sempre amar, Jesus Todos, todos, egos súm, Maria Todos, todos, egos súm, Mateus Amém 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 Amém. 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 Glorioso São José, rogai por nós. Amém. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste quinto e último mistério, continuemos este clamor, esta súplica à Nossa Senhora e ao glorioso São José. Glorioso São José, rogai por nós. Amém. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Nossa Senhora do Desterro, desterrai de nós todos os males e maldições. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Clamemos, meus irmãos e minhas irmãs, uma salve, Rainha, a Nossa Senhora do Desterro, Nossa Rainha, para finalizar esta súplica ardente à Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Clamemos, meus irmãos e minhas irmãs, esta oração à Nossa Senhora do Desterro, para finalizarmos este santo texto. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, protetora dos pobres, consoladora dos tristes, amparo dos órfãos e viúvas, alívio das almas penantes, socorro dos aflitos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, da morte cruel, dos tormentos eternos, de todo o bicho e animal peçonhentos, dos maus pensamentos, dos sonhos pavorosos, das cenas terríveis e visões espantosas, do rigor do dia do juízo, das pragas, incêndios, desastres, bruxarias e maldições, dos malfeitores, ladrões, assaltantes e assassinos, minha amada Mãe, eu prostrado agora aos vossos pés, com piedosíssimas lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio imploro perdão a Deus infinitamente bom, rogai ao vosso divino Filho Jesus por nossas famílias, para que Ele desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê perdão de nossos pecados, e nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia, cobre-nos com o vosso manto maternal, ó divina estrela dos montes, desterrai de nós todos os males e maldições, afugentar de nós a peste e os desassossegos, possamos por vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas, e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os fiéis cristãos que rezarem diariamente e divulgarem esta oração à Nossa Senhora do Desterro, verão a extinção de todos os castigos que houver contra eles, nem fome, nem peste, nem guerra, nem doenças contagiosas lhe afligirão. Os seus inimigos não terão mão, nem poder de ofendê-los, nem roubá-los. Resistirão das tentações de Satanás e dos demônios. Pragas, ratos e formigas lhe serão desterrados das lavouras. Todos os que tiverem confiança na misericórdia da Grande Mãe, de Nosso Senhor Jesus Cristo, serão felizes nos seus negócios e nas viagens. Não morrerão sem confissão e estarão livres da morte repentina. Antônio d'Espite-Acosina,